A CIDADE NO BRASIL Tens a pureza da flor de perfume suave Tens um aroma singelo que passa sem pressa Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas Tens, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais precioso que a prata, mais rico que o ouro Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida E só tu és meu Deus Tens a sublime inocência no olhar da criança E no dia a dia da vida és a esperança De um barco que vai para o mar mas que espera voltar E que amanhã novamente o sol brilhará Tens, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais precioso que a prata, mais rico que o ouro Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida E só tu és E só tu és E só tu és E só tu és Amém Amém